Como eu faço pra parar? É só liberar. Não posso. Está dentro de mim, Tim. Você não sabe como é. Aqui, Sammy. Nós vamos resolver isso. Tá bem? Como nós sempre fizemos. Vamos. Vamos. Libera isso. Libera. Libera, irmão. Viu? Sam! Estou com você, irmãozinho. Você vai ficar bem, Sam. Sam! 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 Rachel! Rachel! Onde é que você está? Tchau! Tchau!